E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rivas Logadê, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal Rivas Logadê, então é o seguinte né, bora lá reagir às batalhas, bora, bora, bora reagir. Maldição não finge, a minha marca é da promessa, sua maldição não me atinge, mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema, esse é o esquema, por isso ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido. Eu ouviu seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gatilho manhoso, você bem espigarda, eu toque com o Jimmy Hendrix, é lá derruba pombo, mas não funciona com pede, ele é brasileiro. Você é brasileiro, você quer um décimo terceiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro, demorou, você quer um décimo terceiro, pra subir pro topo, desce o legal primeiro. Eu desci, o mal que te espera, você é ungido, Salomão também era, você não tem de minha rima, porque foi ungido por homem, mas o rei por cucumbina. A minha mãe me segurou pelos pés, pode pá, agora eu te explico algo tio, Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, a diferença é de quem ungiu. Que engraçado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria, sinceramente, Salomão é sem maldade, olha o ioga, isso que é ouro de verdade. Você pode ter ganhado na garrafa, você ganhou na garrafinha, isso foi verdade, só que o mérito não foi da sua habilidade, o mérito só foi da gravidade, mas eu continuo na minha fé, vai morrer igual o rei igual o zé, uau, você vai ser a garrafinha, vou jogar você, e eu quero brincar em fé. Eu já tô de pé, então de pé, eu não fico no lecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado, você tá falando que a culpa é da gravidade, então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro, agora você já desinfleta, a culpa de um foguete subir não é da gravidade, sim do arquiteto que o projeta. Precisamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode. Tá ligado, mano, que minha rima é hilária, desculpa porque eu não sei ter gravidade, nem do foguete, mano, eu moro em Itacoaí, lá a educação é precária. Eu moro em Itacoaí, lá a educação é precária, mesmo assim eu aprendi a estudar, pois o lugar de onde eu vi, o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí, eu vou te falar. Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado na qualificação. Quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado o AJ, mas desafiou o Tubarão. Irmão, o que que vai acontecer, o AJ? Então eu limpe as suas mágoas, me limpe as todas as mágoas. Entendi, ele bebeu água. Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima. Hoje o Barreto já sai de assassina, você tá ligado, você não tem disciplina. Água que me alimenta, é que te limita. Hoje você vai, essa é a melhor base, e hoje você vai ficar no quadro. A gente vai para o dedo da TV! Depois dessa batalha, eu vou sair com trauma. Arrepreendido. Esse MC vendeu a alma, não é possível. O que que tá acontecendo? Eu pego essência. Se eu não ganhar na habilidade, eu vou ganhar na habilidade! A gente vai, essa é a melhor base. O que é isso? Viva de 3, 2, 1. Viva! Ele é violento, entra no penal. Vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar da habilidade. É só você assistir, bambam é de popó Arrubado! Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Isso é norte, tem corte, mas só deu rima É um curto, circuito, malo Aqui no intuito, eu tenho conteúdo Dentro do estudo, não tanto, quando eu vou Demetriz por ali tem, mas sou aquele que dedica o farol Agora o cara é vinda na porta da volta, você se compreende Mas não dói, a verdade dói Chegamos até aqui, mostrando todo o talento Argumento de MC, mas dessa você não passa, mano Como um obstáculo, um matemático Que pensa, mas sem fazer cálculo É no automático, como um manual Como de um carro, você é um sarro nesse instrumental Eu não me preocupo com adversário e rival Pra mim você é igual eucalipto Sempre dou um pau, me conta quem quiser Eça, mano, essa é a diferença Minhas rimas não, não grito, mas só que você pensa É aquelas rimas reflexivas Então o tubarão aqui encerra a tua narrativa Demorou, só que eu te marco e mostro o meu desempenho Agora eu te bateria com tudo que eu tenho Falou de eucalipto, agora então não fode Me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode Agora você morre, é na final da morte Por isso você diz que você que faz o punch Por isso o mano sabe que eu sou mais sagaz Qualquer circuito é curto pra aquele que morre mais Tá entendendo? Porque eu sou hip hop Se não um circuito curto, eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa desse seu doeiro Entendi como eu falo pra você Matemático nessa quebrada ele se quer ser Matemático pro marão nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma de MMC Bate palma aí Três, dois, um Três, dois, um Me abriu Sobre rimar no amor e rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com um prado E aprendi com tosere Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É por que o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem dia ruim Tem dia que o amor acorda como ódio Se o corredor acorda como ódio Que independente do que você vai Você tem que ser ótimo E do que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeito não Ele quer o perfeito, é o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando e me ensina a minha frente Pois foi elogiando que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não, esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Caralho Vô, vô, vô Pra começar no tempo Matando o capecito sem caneta Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaz Todo dia vídeo novo aqui, só vale Você é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo, eu sei que eu Sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus, ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo A sua rima é decorada e você é um arrombado Eu não sou o diminutivo do capeta Na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados Caralho Quem não pegou atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica atire a primeira pedra Você foi o hipótese do primeiro a jogar bloco É Você também peca Quer falar de pecado capital? Você vai tomar o pau O MC não dá, já chama sete Oi, falso salvador Não é você que prega a palavra lá da salvação? Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba quem anda com Jesus vai ter um perdão Ou seja, não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado? Que se poda, ela é menta Eu tenho pensamento elevado Com a bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Com a bíblia no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a bíblia Você se sente abençoado Roubando os outros O caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o banco O diabo amassou Você não entendeu seu vacilão? A gente não tá falando de igreja Tá falando de bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso de querer se tornar Meu dito eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque se andar com Cristo Você vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu Não A porra do polizê Você falou que era pau no cu da Norte Agora aqui na sua frente eu vou mostrar Mas não quer essa porra é sem corte Agora longe do RJ Quero ver o que você tem pra dizer Mas se fala que é pau no seu cu A Norte não precisa de você A porra do rjo Eu não sei o que vai 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 Eu sei o que vai Eu sei o que vai Eu não sei o que vai Eu ganhei eu virei um cuzão Caralho O cara tá me virando Você é malade Passa pra todo meu parceiro E mostra a sua habilidade Tá no RJ Toma bem de verdade Vamos no cu da Norte Fala SAC Eu ganhei e voltei E aqui na Norte Eu mando Vamos com o Tupac Vamos com o Tupac Ele manda pra no cu do Tupac Se ele tivesse com a gente Era irmão Se você tá contra Você é safado Então segura a sua improvisação Ele falou Eu ganhei do Corizão Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você A gente perdeu pra sua torcida Volta! 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 Venturas Volta! Vamos pra casa e também na torcida Porque eu tenho a voz de seu, não tenho torcida Eu tenho rima, a de 500, saber, saber se morrer Como que eu tenho padela no Rio de Janeiro, eu explico moroca Fechando o pulo no time do Coliseu e chupando bola lá dos carioca Aê meu parceiro, para eu chegar lá, eu fui convocado pela minha caminhada Tem maldade esse cara aqui, parece que acabou se lá decorada A segunda já foi muito mais fraca, estamos com o pêbola lá de ninguém Pra eu chegar lá, eu fiz igual os bagões, cheguei e mei muito bem Você me foi muito bem, só que eu que sou o 01, você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelos caras, só que ele continua roubado Aí negra, chama outro jogador, porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai pra mim, eu sou não Porque jogador por esse jeito, meu parceiro, ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Se ele é bom, se ele não tá garantido Se você é foda desse jeito, ganha pai, não reclama comigo É desse jeito, é a final E eu não vou rimar mal Pra gente maneir a fase final E pra vocês é o ponto final Cê entendeu? Porque a gente te mata com a finalização Tipo um voto fatal Você só grande, mata o mata-leão Entendeu? É desse jeito, não é mata-leão, isso é o mata-fraco E é por isso que vocês vão ficar pra trás Que eu sei que cês vão matar prado Tá entendendo? Que agora cês pede, isso é banalizado Isso é uma final Tem os finalistas e os finalizados É, finalista e finalizado Mas vai dar o mata-leão Como eu disse, eu vou matar Mas eu faço essa finalização Porque vocês são tipo um leão E alguém vocês acha que engana O leão pode rugir bem alto Mas agora segura a rebota da savana Sim, tipo um mata-bacilão Tá ligado, você tá na minha mão Sim, tá ligado, é São Paulo E agora é uma bifurcação Sabe por quê? Eu acabo com vocês na improvisação O dia são mata-leão Eu sou tesoura Eu sou o mata-sanção Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fila Eu enxergo dos dois lados Eu sou o abraço da Lila Agora você entende Por que eu sou o MC? Seriedade, atitude, achava o leão Que se põe, não precisa rugir Nunca precisei rugir Preciso da ajuda de Deus Eu que sou o sanção Meu cabelo, eu mostrei o meu Sabe por que que eu gosto? Que me arrima agora Toca o seu universo Porque sanção De força do seu cabelo Eu tenho força nos versos Realmente o sanção deve ser você Porque eu me sinto mais forte Vendo o cabelo crescer E é por isso Que agora eu mato o prado Como você foi na finalização Já disse o prouco já finalizado Então manda ou mata-leão Manda ou mata na sua casa Eu fui matar o prado e o leão Se ele tinha era um bufaza E por isso que eu entrei no campo Joguei e vou ralando Quer matar o Barreto? Primeiro fala com o Aslan Ai, 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 ai Ô, 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 ô Guardão, nós é irmão Não ataca o que cê conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado e pra recebo ir Hoje a noite a janta nem na conta A janta é na sua conta Você tá ligado pra nessa rima Mas se não for na conta do neguinho E aí gordinho Você vai fazer a pizza Sem verdade Desse jeito E eu não posso parar Hoje o pião vai ser no peri Na casa de três andares Como eu como pizza Assim eu já jancei o prado E com essa carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse com a sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se eu rolei não for no peri Vou mostrar onde que o rolei vai rolar O nome é pra que vira de minga Cê vai conhecer as ruas de Itacoa Mas se cê não vai pisar lá Sem verdade eu vou te explicar É melhor rima bem Se não o bem bem no teu peito vai rolar Então demorou Quanto mais rima que preste Antes de você descer É Itacoa o garulho Já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar Que é você que vai ser mastigado Esse cara aqui não entendeu Tá ligado que o prado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faça Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaço servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E não do rádio O barretto velho é com as ideias Que ele é o leão Tipo lá nas colinas de Narnia Só que sua rima é solto Só tô com o Mike na mão Eu vou pisotear o Mufasa e o Asa Vou tapar pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no peri Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada de quebrada Vou pular com os tuto e vou fumar um Zaza Ainda bem que vai ser no peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itacoa Passe a ficar perdido na quebrada Vai começar batendo esses mano Que não sabe nada o que dizer Vocês sabem que ele tá chorando Sem tem nada pra mim responder O Magrão ele começa atuando Depois ele quer debater Ele começa a entrou sua voz E vem com um bocado de rima clichê Querendo dizer que ele é o foda Dizendo que é o que rima mais O Yuri não sabe o que faz Mesmo assim ele ronca de sagaz Olha só, o Yuri Eu acho o seu beat legal Você fazendo beatball Que parece sua bima com a boca no meu pau O moleque é sensacional Não adianta você me roubar Querer papo uma cara de mal Ai Magrão agora Você vai queira dar orelhada Pra nós vir aqui perdendo Só que toda a nossa orelhada E pra sua opinião Tô pouco do tempo Vergonha alheia que eu sinto de você Que sem maldade é sem proceder Desmerece o cara que faz beatbox Seu cara é igual rimando com você Para parceiro, você quer mentira Mano, agora eu te ponho no seu lugar Parceiro não tava chupando Não foi nada Ele foi na casa Sua prima chupada Aê parceiro, pega a visão Cê tá chapando Se você é vacilão O vagabora eu vou dar direção Falto por cê Cê não toma o sermão Só que agora já bebe Sarágua ou afoga Suas barba que não tem cachaça Você que vai ser Esculachado Escurraçado Pega a visão Tirado Por isso mesmo Quando vençado É meu parceiro Foi muito fácil O level 2 Foi alcançado Bate palma Um passo a frente Entro na sua mente Sem maldade Eu vou bater Sem pedir pra eu entrar Sai, sem pedir desculpa Mano, agora Você vai saber da multa Felizmente eu tô vendo Agora isso é uma surra dupla Vai tomando Que isso é só prontalite Matando o aqui Cê não é bom em si Mano, eu mostro como Nas antigas Nós fazia aqui Com beatbox Só com a voz Eu provo quem que é O verdadeiro MC Fraco volta na palestra Não adianta Pegar o beat Pra ser teste Se as rimas Não vai ter O macho e preste Pode mandar risada E debochar Se ele sabe fazer o beat Mas você Sabe rimar? Não Eu sei bem o que acontece E ele cortou Então cê volta Um salve Agradece Engraçado cê falar Que ele faz o beatbox E eu rimo Então hoje cê aprende com o menino Que a me expulsar da praça Esse trono não é seu Que a última vez aqui Cê era de me coliseu Então Tô vem querendo dar Essa saiterada Porque senão Eu te vou te pegar Pra orelhada Cê tá falando 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 Quebrada Só que você só ronca Rimado Rima nada É Então não vem Falar na orelha do mano Se você quiser Eu vou tá Se refutando Aê parceiro Sabe o proceder Então puxa aquele beatbox Lá do Morro do Dendê Ó Morro do Dendê É ruim de invadir Traz da sua prima Pra usufruir Porque no Dendê Você sabe como é que é Ela dá checa Pra mim Ficar na ponta do pé Que porra é essa? Cê fica no remeto FL voltou lá da zona leste Pra mostrar que o neguinho Hoje vai tomar no centro Não adianta pai Sabe que agora Sua casa cai FL é só bye bye Quando eu volto A espada é fiada Tipo um corte de samurai Então para Fiz um pouco pai Você sabe que FL Já manda no free Vai a nada Dizem muito antes É por isso que eu Tô o primeiro Você de mogi Então pera um pouco Você fica louco Você sabe Que agora Você já se convém Ganhou todas as batalhas Da hora Cê deu falha Anota no currículo E bota o ano que vem Vem que é o caralho Desse jeito que eu faço Quando eu volto Eu não deixo os pedaços Você sabe que FL Fica escasso Eu amasso você Como fosse meu maço Eu queimo fácil Pijo na pituca O FL Aqui no Carre Truca Já era, cuzão Se quiser me ganhar Chama uma dupla A dupla é eu e minha vontade E de verdade Hoje que eu te mato E você conhece Quem que é o melhor rapper da cidade E de verdade E de verdade mano Agora você disse Pra eu pegar currículo Eu sou antagonista Porque isso aqui é regional É coisa séria Se não tem currículo Então não venha pra entrevista Você tá entendendo? Não tava preparado? Por isso que agora Você perdeu pro Mauro Henrique E cara preparado O cara descansado Que nem pegou a porra Da virada desse beat Tá sumindo da Zil Tá sumindo da Norte Toma soco no pote Olha que coisa louca Hoje em dia o Basque é o maior campeão da Norte Você tá sumindo Quem que é o Taira dessa porra? Fala aí pra Zil Você é o arrombado Sem maldade E o Manoel de Sul na cidade Foi aterrizada Não tenho medo de deboche E muito menos de agressividade Porque pra mim Você não falou nada Só gritaria e muita palhaçada Só a única forma de me afetar Não é com palavras É só cuspindo na minha cara Ai, ai, ai 10 bilhões e isso vale minha vida Então tá com silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve pra NASA Energia do poliseu Contaminando minha casa É geral e mais em 3, 2, 1 Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra batalha ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo E você apanhando Você tá jogando em casa E só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo O que o cara tá falando Eu não tô focado Câmera tá focando Então ajeita o ângulo Ó o grafite apanhando Vai deixando o like se inscrever Só pra mim Essa grafite Porque aqui não falta Eu faço meu compromisso É você que tá apanhando E o primeiro round provou isso É, pode vá Se o bom eu apanhando Não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Só igual o Creed Eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é o improviso Você é Creed Eu sou rock O que tu sabe aprender O comigo Até porque Irmão é rima boa Ou você esqueceu na morte Quem é o tal do rock Irmão? Ele é o rock E eu sou o Creed Ele que domina Eu domino o beat Realmente Você é o rock Pode crer O meu ao de chegar Você tem que morrer E mais de três Dois Um Sabe o que eu li Esses anos atrás Eu me lembro Meu negócio Que era outro Tem papel aí Sem MC Que só vem com ideia Escrota Eu não entendi nada Que eu falo por isso Não vai no carrinho Vai que é sempre louca Porque vai ser que não tá Matejando os atrai Vai o copa no cu E cala sua boca E eu Pensei JB Tava no coedas do topo Sangue eu tô sujo Eu tô teclas Tirei com o fim do louco Nessa frase eu vou se sair um pouco Tá ligado mano Eu louco forte Desde quando eu tava no futebol Eu sonhava em ganhar minha primeira norte Tá bom Tá pra deitar Tá falando muito Mata na batalha Coedas no topo Eu vou reclamar com o BK Ai Elevante Ai meu mano Eu sou assassino Eu tô matando Nilfim e o Lino Hoje a gente separa Os homens dos meninos Tá ligado meu mano Que eu bato aqui hoje Cê não inovou Ele até chegou na minha frente E o mano fez speed flow Só que aqui tá fudindo Hoje é que eu tô na tira E peguei fogo aqueijou Cê tá me pegando Nossa minha pô Fui quem é que você entrou Fui quem é que você entrou Fui quem é que você entrou E pedi fogo do Cante Do nada você copiou Ela até falou do Cante E pro Cante Cê manda a limpeza Cê não tirar o ovo É que o cara Tá babando o ovo à distância Cê tá vendo como é que é Por isso que eu mando Que você se fudeu Na batalha eu já mando Vou, faço jogo Cê sabe bem Se comprometeu Até porque hoje morre Parceiro vai pra vala É filho do Levi Que respeita o rei do Tchulaua E peguei fogo do Tchulaua E peguei fogo do Tchulaua Isso aqui não é sem passo de fala Só duplo é o Wismith Seu palhaço Você é o maluco E hoje termina em pedaço Faz o maluco Batera da Norte Yes, yes, yes E faz em três Estou Fusco Faço uma rima bacana Mano, eu me sinto na nirvana Na semana Por isso que eu vivo nessa batida Sobre banda de rock Eu sou uma amor assassina A minha morte justificou minha vida Ou seja Eu sou desítimo e crítico O meu rap é mais íntimo É Meus movimentos que contam histórias Eu sou emice e um mímico Isso é mímico No minuto que eu fiz Vinha aqui bastante sensu E por isso que hoje o barreto Me botou da cama e se inspirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero vitória na minha mão Eu já vi das melhores alunos Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim bater campeão Então sai a campeão, meu mano O conjunto que eu vim fazer aqui Foi resolver minhas próprias pretas Sobre banda de rock Eu sou o Guns N'Roses Foi com o que rosa Na ponta dessas escompetas Que queriam sempre me atirar, meu mano Ou melhor, mudei de volta Pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema Afeitar porque quanto eu rio Eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora Mano aqui em cima desse palco Eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando Mas eu sou o professor Autodidata ao mesmo tempo Que eu me vejo aprendendo Você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com um pãozinho de mímico E acabou preso na sua caixa imaginária E eu quero ser a clara Se for a minha caixa dentária Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico Eu me prego na minha própria caixa Ou seja, só não posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que não é que não é clamorosa Que eu sou o rosto com a rosa Na ponta da escompeta A girassol que deram Vou ter escompeta na minha rosa E você falou que você era mímico Que o Bulli te imitou Mas a gente aprendeu junto Por isso, meu mano Eu garanto que eu sou a eletricidade E hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que aprender hoje aqui comigo Por isso agora, mano, vou falar Sabe o que eu sou? Sou o mímico Eu sou o Charlie Chave Que aprendeu a gritar Eu também aprendi a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chave Mas tô aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso, todo mundo deram Até trajetória Sobre-lhe junto Eu fiz minha poesia A batalha é uma resistência de chuveiro Se nós explorarmos Somos um banho de águas pretas Mas o que é que é um banho de água fria? Comendo que veio de Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parecem cadelas no cio O que eu quero falar pra ti, meu mano É que agora você pra mim está bem ranzista Charlie Chave não era preto Ele era branco Você via ver se branco Porque a cidade era assim Mas desse jeito mesmo Por isso eu faço rap com amor O Charlie Chave era branco Ele não era preto Mas pela tela ser feita E branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora, mano, eu te falo Que você começa a peca Eu paguei a hipoteca O que é um sonho de água quente? Quem tomou já é de caneca Te falo, eu já vou negar pra minha cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chave E eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Armado até os pentes Por isso meu mano que eu olho no olho Dê tudo viola Amado até os pentes Eu já chacina de piolho E é por isso que agora eu te mostro Contra mim você se arrependa Como eu disse que eu mato piolho Você é uma lenda E eu sou uma lenda Você é uma lenda Mas meu parceiro Espera um pouco Big Mac não é piolho Porque ele nunca foi Na cabeça dos outros E é por isso Que essa porra de noite É o Delky Dead Num espaço pra piolho Não tem espaço na cabeça de dread Não tem espaço na cabeça de dread Sem maldade Eu mato no frio Ou seja Eu já miro na cabeça Já que é Delky Dead Eu miro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro Como a rima que inflama É igualzinho ao Delky Dead Eu sou negão com Mike Ou seja, é o zumbi Eu mato na catana Você mata na catana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi Que você quer matar Porque eu sou o zumbi dos palmares Porque eu sou o zumbi dos hectares E eu falo essa porra de novo Zumbi dos palmares Descendo o quilombo Essa noite só para E enfeitar meu povo Eu tô com o povo Sem maldade de plano Você é recusão Eu não tô de mal com você Ou seja Eu sou o mal com X da questão Ou seja É por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta Só que em épocas diferentes Não A gente tá na mesma luta Na mesma época e era No mesmo lugar Na mesma noite Na mesma atmosfera Me desculpa travada Negão Essa folha é a exidicção Já que você é o X da questão Eu divido seu corpo E eu faço a fração Faz a fração Eu não vou argumentar Como tu pelo contrário Me corrigindo Eu não vou reclamar Em fração de segundos Todos o intelecto Eu posso se tornar Você faz a divisão Porque a favela E se não tem que dividir Pra depois multiplicar E eu posso até compartilhar Eu posso até multiplicar Só que tem que estar vendo Quem chega na sonda Quem também vai ajudar Eu fiz a divisão Eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Corizão Eu chamo isso De regra de três Você não vai orar? É Assistiu o restaurante Lá do Corizão Mas tempo Não é não Arrombado Ele falou que veio Aqui no mercado Só pra xingar o jurado Não precisa xingar o jurado Fica calmo ou emocionado Porque aqui ninguém vai MC E a gente respeita outro lado Ao contrário do lado Do seu estado Você fez um Aqui só o MC Que te manda E tomar no cu Agora o seu time Sente o gosto do karma Essa é sua arma secreta Então você está sem arma Calma pera que eu mato Esse cara sabe que o pensamento é esotérico Falou que cês estamos sem arma Cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção Porque em campo jogando na zaga Só pica e gatoço Você não ganha porque quer Ucrânia Eu te mato porque você virou russo Tá traindo um estado que te abraçou Sabe que você contou caô Você pegou uma brincadeira Levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar Por isso que agora Eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira Mas criança sempre leva Pro lado pessoal Meu e o pessoal Vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui Vou te atropelar na pista Eu pareço com um russo Porque eu matei na vista Sou uma arma brasileira Cê morreu pra capaulista Calma pera Sinceramente nem quero punch A rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo Aqui tá uma beleza Não foi o russo que machou nazista Foi a companhia francesa A companhia é defesa Então vamos falar de história Esse cara não rima beleza Deve tá com perda de memória Porque agora Eu estico Pense em vacilão Eu pareço Em pé no russo Eu tô matando os alemão Quem tá matando os alemão Vou seguindo nessa briga Tá matando os alemão Nunca vi uma arma na vida Presta atenção Que eu te bato aqui O sujeito homem A minha arma, amigo É o microfone A munição é voz Tu canta o senhor Primeiro papai de bandido Depois de ter arma É o microfone Olha como esse cara é o otário Tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida Eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap Eu me identifiquei bem mais Sinceramente Pegar todos esses versos merda Pode jogar fora O cara que tava falando que era bandido E matador até agora Presta atenção Você pega arma Você mata Você é um Zé Ruela Só fala que mata Que pega e atira Não sabe quantos morrem lá na favela Vai, 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 vai Eu espero que você tenha uma noção Nem leva pro ataque que eu já fechei seu caixão Vem mais de três, dois, um Você falou até de dificuldade É sério isso? Por isso que agora o verso repara Você quer falar de dificuldade? Olha o gesto no meu prato Se isso não me para Truta Nada me para Você me entende Essa que é a fita Falou de fechar o meu caixão Só que agora você já para É lógico que tem que deixar meu caixão fechado Porque a minha cara tá valendo muito mais que a sua Nessa rua, cê não entende? Realmente outra vez Mas agora, mano, eu vou te explicar Cê falou que a Jesus sabe a cidade Só que sabe a cidade na minha frente Cê não veio mostrar Por isso, você quer mostrar dessa bacidade? Por isso que agora eu sou movimento underground Só que você tentou mostrar tanta sabacidade Que o seu gás, ele acabou nesse primeiro round Então, rapaziadinha, se inscreva no canal, ative o sininho Deixe o like, deixe nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho É isso, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, falou!